Bom, Marinho, você está vestindo a camisa do Bragantino aqui, mas é a última vez que você veste, né? Porque você foi anunciado pelo Bragantino e pelo Corinthians como um novo reforço. Está chegando aí para ser mais um atacante no Corinthians. Graças a Deus eu pude receber essa notícia hoje. Acabei de receber agora com o meu empresário. Eu fiquei surpreso, muito feliz, lógico, primeiramente. E agradecer a Deus e aos meus companheiros, se não fossem eles, né? Não estarem nessa situação hoje. Ajeitei meu cabelo, sem medo de ser feliz. Fuz uma roupa de paquetão, do jeito que eu sempre fiz. Deu uma olhada no meu Rolex, deu a hora de sair. Na primeira boate, vou cair, vou cair. Que vontade de dançar, meu corpo inteiro requebrar. Na primeira boate, vou parar e vou chamar. Fazer um mutirão, ofila indiana. A dança do trenzinho, Augusto Pena também dança. Que vontade de dançar, meu corpo inteiro requebrar. Na primeira boate, vou parar e vou chamar. Fazer um mutirão, ofila indiana. A dança do trenzinho, Augusto Pena também dança. Vem, 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 vem dançar comigo. A dança do trenzinho é fácil de ser seguido. Vem, 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 vem aqui comigo. O vagão já tá lotando e já tamo partiu. Na dança do Romarinho que veio pra explodir Na dança do Romarinho que veio pra explodir Fui vontade de dançar, meu corpo inteiro requebrar Na primeira boate vou parar e vou chamar Parceiro mutirão, ofila indiana Na dança do trenzinho Augusto Pela também dança Fui vontade de dançar, meu corpo inteiro requebrar Na primeira boate vou parar e vou chamar Parceiro mutirão, ofila indiana Na dança do trenzinho Augusto Pela também dança Vem, 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 tu vem dançar comigo Na dança do trenzinho é fácil de ser seguido Vem, 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 vem aqui comigo O vagão já tá alocando e já tamo partiu Fui, 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 fui Na dança do Romarinho que veio pra explodir Vem, 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 vem dançar comigo Na dança do trenzinho é fácil de ser seguido Vem, 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 vem aqui comigo O vagão já tá alocando e já tamo partiu A força do Romarinho que veio pra explodir A força do Romarinho que veio pra explodir